E a gente então dá uma super sequência ao nosso especial de final de ano trazendo as grandes personalidades empresariais catarinenses que se destacaram ao longo do ano. E no ramo de imóveis? Ah, encher os olhos já em casa, né? Bom demais, né? Quem não quer saber de coisas bonitas? Um lugar pra gente morar, pra gente ter o nosso empreendimento. E eu trouxe ele que fala, e arrasa quando fala, nosso querido empresário Laurence da Imobili Imobiliária que vai contar um pouco pra gente. Laurence, vamos só recapitular um pouquinho dessa trajetória toda da Imobili no mercado? E seja bem-vindo. Obrigado, Marinesa, mais uma vez pelo espaço. É um prazer estar aqui contigo novamente. Minha trajetória começou há 10 anos atrás. Eu comecei em incorporadora na minha área de marketing, que eu tenho essa formação, na consultora Procarve. Nós nos conhecemos lá, inclusive. E isso já se passou 10 anos. Hoje a gente completou, agora em novembro, a gente completou 6 anos de Imobili. Então fizemos uma comemoração aqui com o pessoal da equipe. Foi bem legal. E estou aí, com 6 anos hoje com a Imobili. A Imobili hoje já é um destaque, uma referência no nosso mercado local, aqui de Balneário Camboriú, Praia Brava e Itajaí. E estamos aí com ótimas opções de imóveis, ainda para essa temporada de verão que está chegando. Uma dúvida que a gente sempre ouve as pessoas perguntarem. Marines, qual seria a melhor orientação solar para mim comprar um imóvel? Conta para a gente. A orientação solar vai muito de cada cliente, né? Vai muito do gosto. Mas ainda, o que mais se procura é, com certeza, pegar mais sol. Então, na face norte e face leste, a gente tem uma leve busca, uma busca maior, na verdade, que são esses virados para o mar ou aqui para o norte, no nosso caso aqui em Balneário. Então, também, a gente depois vai puxar para casas. As casas também, o pessoal cuida muito da piscina, né? E aqui nos prédios, às vezes, as piscinas dos prédios acabam não pegando porque tem bastante prédio. Enfim, então, pega pouco sol, tem uma hora do dia que pega mais sol. Enfim, vai muito do gosto, mas a face leste, face norte, é o que mais se procura. Balneário Camboriú hoje é uma grande referência, tanto como toda a nossa região aqui, que eu sei que vocês representam, toda a nossa região em termos de imóveis. Quando se fala em casa, em condomínios, em apartamentos também, a gente sempre pergunta sobre a parte de segurança. E a segurança é um ponto muito importante, sem deixar de mencionar, também na área de lazer. Então, a gente tenta unir o lazer atrelado à segurança, o que nos traz uma grande credibilidade para comprar o imóvel, né? Exatamente. A nossa região, por si só, já tem aquela sensação de segurança. Entrando para os condomínios de casa, ou, inclusive, edificações, a segurança sempre é um fator, né? Então, a gente já está numa região segura, e aí, dentro dos condomínios, também tem essa segurança, seja ela privada, às vezes, com portaria eletrônica, outras com portarias, né, com porteiros tradicionais mesmo. Mas a segurança a gente consegue vender, porque realmente ela se tem nesses condomínios. Quando a gente entra na Embomile, a gente já vê um troféu lindo, brilhando para a gente e para os clientes, né? Fala para a gente dar satisfação de estar sendo reconhecido, porque vocês têm esses parceiros fantásticos, como o Embraer, como outras construtoras, e vocês estão sempre no ranking, lá em cima, e sempre sendo homenageados. Isso significa o quê para a empresa? Ah, isso significa muito para nós, porque é um reconhecimento do trabalho. A gente faz um trabalho bem sério, verdadeiro, sempre buscando o melhor para a nossa equipe, para os nossos clientes e para os nossos parceiros. E esse reconhecimento, com esses títulos, com essas premiações, vem, assim, de grande valia para nós, porque isso daí realmente carimba quem nós somos e o nosso trabalho, né? Eu estava em off aqui conversando com uma das tuas funcionárias, onde a gente comentou que você tem uma credibilidade absurda, porque você já vem lá atrás, trabalhando com o construtor, então tu sabe o que tu está fazendo. Tu montou um imóvel e não poderia dar errado, né? Só poderia dar certo. Prova disso é que hoje, quando se fala em imóvel no mercado, as pessoas já falam, né? Com certeza, tem uma grande credibilidade. Eu quero que você fale para a gente, hoje, no mercado, vamos falar de alguns imóveis que você tem? De um apartamento, de uma casa, de um loteamento, enfim, vamos contar, sim, hoje, quais são as meninas dos olhos que a gente possa estar divulgando e mostrando as imagens. Ótimo, nós temos excelentes casas, vamos começar pelas casas, excelentes casas em condomínios, a gente tem condomínios muito bons na parte da Barra, que é um bairro aqui próximo, um bairro bem hospitaleiro, um bairro de bastante morador, e também temos aqui, nós para a Praia Brava, no sentido Praia Brava, e no bairro Ariribá, aqui em Balneário mesmo. Excelentes casas, umas casas lindas, bonitas, algumas já mobiliadas, equipadas, decoradas, que já pode mudar imediatamente, todas elas com a documentação ok, tudo pronto. Também temos excelentes coberturas, apartamentos diferenciados, apartamentos tipos aqui em Balneário, muitos mobiliados, equipados, decorados também, que podem fazer essa mudança imediata, que muita gente busca, principalmente aí, para passar o verão já, né? Então a gente está com uma gama bem boa de imóveis, imóveis que a gente, realmente são selecionados, e nós aqui trabalhamos com imóveis selecionados, e a gente acredita que sempre está atendendo clientes especiais, né? Então, a gente sempre cuidou primeiro do produto, para um cliente especial chegar aqui e ter esse match, né? Com certeza. Aliás, uma outra pergunta que eu quero te fazer, esse ano, como eu falei, foi um ano atípico, e nós tivemos uma demandada de investidores, muita gente que tinha o seu dinheiro em aplicações, tirou do seu dinheiro de aplicações, investiu muito em imóveis, muito, 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 muito em imóveis, dinheiro embaixo do colchão também tirou, investiu em imóveis, o agro veio muito forte, né? O pessoal do agro veio muito forte, para as cidades, para adquirir esses empreendimentos. Atualmente, é realmente a melhor opção de investimento? Com certeza, mais do que nunca. Inclusive, nós mesmos temos clientes que são dessa área de investimentos, que tem empresas de investimento, e hoje estão mais do que nunca investindo em imóveis conosco. Então, isso é uma prova de que realmente, esse mundo imobiliário, realmente é o melhor investimento. Sempre foi, e acredito que sempre vai ser. Teve uma mudança muito forte no mercado, realmente, tanto de clientes investidores, do agronegócio, como também as próprias taxas de financiamento, que baixaram. Então, ficou bem acessível agora, para você fazer um financiamento bancário, com taxas, assim, muito abaixo do que já existia antes, né? Então, facilitou muito essa compra do imóvel, e esse imóvel já pronto. Então, olha a facilidade que tem hoje no mercado, e realmente, nós também aqui estamos no mercado, acredito que ímpar, no Brasil, que é essa nossa região aqui, com as cidades muito próximas, cidades prósperas, com muitos investimentos, na área de segurança, na área de turismo, na área de trazer, assim, bastante lazer aqui para a nossa região, né? Agora mesmo, vão ter aqui em Balneário Camboriú, a inauguração da Big Wheel, que é a roda gigante, na Barra Norte. Então, a gente está sempre para frente, sempre buscando o nosso melhor aqui, para a cidade, para a nossa região. Que legal! Eu posso ficar conversando com o Lauro, isso aqui, o dia todo, que a gente vai ter muita coisa, para falar de imóveis, vai ter muita coisa, para mostrar para vocês, porque a carta de clientes, e de opções de imóveis, para vocês, é infinita. Então, você pode entrar em contato aqui, com a Imobili, que você vai, com certeza, ter o imóvel, que você deseja. Sabe aquele, também para investimento, aquele que você quer colocar, teu dinheiro para investir, em vez de investir? Nós temos aqui na Imobili também. Feedback de 2020, suas perspectivas, lá para 2020, lá, lá. Olha aí, 2020 foi um ano atípico, no sentido, que a gente ficou muito preocupado, no início da pandemia, e teve a reviravolta, ali bem rápido, inclusive, nosso mercado aqueceu, e muito, nossas vendas aumentaram, em torno de 60%, em relação a 2019, é um número bem expressivo, peguei hoje, antes até, para trazer aqui para nós, na nossa entrevista, e, enfim, foi um ano, muito especial, nós temos uma equipe, preparada para atender, o nosso cliente, uma estrutura organizada, a gente investe, nos processos da empresa, a gente investe, na equipe, investe nas pessoas, e a gente está aqui, preparado para receber você, com todo carinho, com todo amor, para a gente fazer um bom negócio, e vocês irem aqui, para Balneário Camboriú, que é um lugar, único, para a nossa região aqui. E aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri